No final do mês de julho, estivemos acompanhando o trabalho de poda dos pessegueiros feitas pelo professor Idemir Citatin, doutor em melhoramento genético, e pelos alunos de graduação e pós-graduação em agronomia da UTF-PR. 70 dias depois de acompanharmos a poda desses pessegueiros aqui na estação experimental da UTF-PR, em Pato Branco, nós retornamos para acompanhar o início da colheita das variedades precoces. Por conta do sol das últimas semanas, pouca chuva, os frutos têm uma boa aparência. Tem seleções, como são chamados experimentos que estão sendo estudados aqui, com frutos grandes e saborosos, que atraem a atenção até dos pássaros. A colheita começa agora com os precoces e vai até o início de janeiro, com as seleções mais tardias que neste momento ainda encontram-se com as frutas em estágio de crescimento. Tudo aqui é avaliado para que uma variedade de pêssego possa ser lançada para o mercado. Primeiro, o ciclo da florada à colheita avalia o tamanho do fruto, a qualidade do fruto, a resistência desse fruto. Esse aqui, por exemplo, tem boa carga, tem boa produção, mas é um fruto pequeno e não tem um bom sabor. Mas ele tem uma característica, ele tem uma boa coloração. Então ele não será uma cultivar, certamente, mas a gente pode usá-lo em cruzamento para melhorar a característica, passando essa característica de cor da película para uma outra cultivar maior, para ter um fruto melhor, de maior tamanho com essa cor de película. As variedades precoces têm limitações e vantagens. Como chegar primeiro no mercado? Essa é a grande vantagem. Você consegue hoje um preço de R$ 3,50, até mais por quilo, que entra agora no mercado. A desvantagem dele é que ele é mais suscetível à geada, porque ele floresce antes, floresce lá em meados de julho, e isso pode torná-lo suscetível a uma geada tardia. E também quando o outono ou a primavera é muito chuvosa, ele não dá uma boa qualidade de fruto. Entre os estudos, encontramos este pêssego chato, conhecido como praticarpa. Nós temos três variedades botânicas de pêssegueiro, que é o pêssego comum, que é o vulgares, a nectarina, que é a nucipérsica, e o platicarpa, que é o pêssego chato. Então hoje um dos mais consumidos na Europa é esse platicarpa, só que lá é um tamanho bem maior. Então o que a gente tem feito aqui em trabalho de cruzamento é procurar aumentar o tamanho para que a gente consiga pôr uma variedade atrativa no mercado. Ainda entre as dezenas de experimentos, a nectarina precoce, material vindo da Embrapa. Pelo que a gente percebe, pelo tamanho de fruto, a coloração como vocês veem aí, e a época, ela vai estar pronta, daqui uns 10 dias já começa a colheta. É difícil ter nectarina nesse período, difícil não, não tem nectarina nesse período com essa qualidade. Então possivelmente vai ser uma cultivar lançada pela Embrapa.